Olá pessoal, uma grande satisfação estar aqui ao lado da Coronel Regino, que é pré-candidata a deputada distrital. Ela que é componente integrante da primeira turma de mulheres do Exército Brasileiro, do quadro complementar. E a gente fica muito feliz, aliás, no ano inclusive, que as mulheres adentram a Academia Militar das Agulhas Negras como cadetes. E pra mim, eu que já defendo essa bandeira há algum tempo, tenho inclusive artigos escritos sobre a presença feminina das mulheres nas Forças Armadas. A minha visão é que elas possam entrar em qualquer cargo, em qualquer posto, em qualquer função, inclusive as mais combatentes. Fico extremamente feliz e satisfeito de encontrar uma guerreira que vai prosseguir agora pelos novos caminhos da política em prol do Distrito Federal. Olá, eu sou a Coronel Regina Moesia, pré-candidata a deputada distrital aqui em Brasília. E eu apoio o Major Vitor Hugo como pré-candidata a deputada federal no Estado de Goiás. Como ele já falou, eu sou integrante da primeira turma de mulheres no Exército. E ao longo desses anos de carreira que eu tive, desbravei várias fronteiras que antes só eram cargos exercidos por homens. E hoje eu quero dar a minha participação política também para o Brasil. Nossa bandeira de honestidade, de honra, de patriotismo, de família. É a bandeira levantada por nós dois, todos os militares que são candidatos no Brasil todo. E apoiando, acima de tudo, Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Brasil acima de tudo e a continência. E Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República.